É, quando a fera tá comendo, meu filho, não tem como não, tem que recuar, viu? É, Zaninha, tem que recuar? Não dá pra você não, dá nada. É, aí é brabo, hein? É pedreira, né? Caralho! Bom, e se eu chegar ali, a ração ali, ela... Nossa Senhora! Né, Neguano? Deixar a fera comer, filho. Aí ela domina mesmo, geral mesmo. Isso aqui tem um monte de bate-a-boca, quebra. Tá bom? Calma, Rústio. Fiz cá. Ai, menininha! E aí, você tá comendo? Tá? Ó! Deixar a fera comer.